Meu coração está doendo, porque tu olhou para o lado e não te vejo, no desespero, tu não volta e eu perdoou. Bora, 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 bora. Meu bem, não vá, eu vejo, eu sei, meu bem, não vá, já não sei o que eu vou fazer. Meu bem, não vá, confie em mim, não te dê, não te dê, meu bem, não vá, confie em mim. Meu bem, não vá, confie em mim, não vá, confie em mim. Meu bem, não vá, confie em mim. O que é isso? Eu não te vejo com desespero Eu não me perdo Eu não te vejo com desespero Eu não te vejo com desespero Eu não me perdo 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 Eu não me perdo